Meninas, boa noite! Quero deixar pra vocês aqui um abraço e um beijo bem grande logo de início. Dizer pra vocês que eu tô muito feliz de ensinar a vocês e vim pra mais um pontinho hoje. Eu quero ensinar pra vocês um pontinho que é esse aqui. Esse contorno de lantejula. Esse aqui você já fez, agora esse aqui é uma decoração contorno com lantejula. Então, a gente precisamos de quê? Eu vou usar essa linha pra combinar com o azul da rosa. Essa linha é a Ecléia 125. Precisamos de uma tesoura, qualquer que você tiver aí. Lantejula. Vou usar essa lantejulazinha. Bastidor e o tecido. Que já está a rosa, pronto. Só isso e a vontade de bordar e de ensinar a vocês. E vamos lá? Sim. Aí você pode estar mais perto. Vamos lá. Vamos botar um aqui. Vamos aqui pra começar. Aqui. Nossa lantejula. Corrola. Ok. Aqui. Uma, duas. Aí coloca aqui dentro do buraquinho, ó. E sustenta aqui a linha. É pra ela não. Tá vendo? Aqui. Mais uma. E também. Aqui. Duas. Coloca aqui, ó. Agora aqui Mais pertinho Isso aqui pra decorar bordado Meninas, é bonito demais Porque você decora seus paninhos Duas E coloca dentro Tá vendo? É um contorno na rosa Você coloca pra dar mais uma vida Só enrola duas vezes na agulha Aquele ponto francês O nó francês E vai colocando Porque eu fiquei de ensinar Como colocava a lantijola A semana passada E não ensinei Como colocava a lantijola Tem uma forma prática Ela fica bem colocada Bem segura Isso aqui serve pra colocar em roupa Pra tudo Aqui Eu só dou duas enroladinhas E segura a linha Vou segurando E colocando já Pontinha aqui Segurando Aqui Eu só vou soltar Essa linha Quando eu segurar A agulha Aqui Pronto Segurei a agulha Eu já posso soltar A linha Tá vendo? Não tem errada Não tem dificuldade Para colocar a lantijola Em rosas Nem roupa Nem nada Decoração de nada Tudo que vocês quiserem decorar Aqui Quantas camadas Você quiser colocar Vocês colocam Pode ser Uma Duas Três Fazer ela aqui Agora o resto Só de camadas De lantijola Fica muito bonita Uma Dois Vou deixar um beijão Pra vocês Aí Meninas Vocês Que assistem Meu canal Todos os dias Pra quem Tá aprendendo Pela primeira Vez Pra quem Já está Aprendendo Há dias Há meses Vou começar Dar ponto Pra iniciante Começar A ensinar Pra dar Os pontinhos Pra iniciante Também Por baixo Mesmo Você vem Pra cá Não escapole Muito Da mão Mas Não tem Problema É Escapulina E a gente Botando Tem besteira Não Tá vendo Como é Facinho Colocar Coloco Um a Uma Com muito Amor E carinho No coração E no bordado Muita fé Em Deus Muita vontade De trabalhar Eu faço Isso aqui Por vocês Pra vocês Ensinar Pra vocês É um prazer Pra mim Quero deixar Um abraço Aí Pra todas As pessoas Que me assistem E quero dizer Pra vocês Meninas Vamos Se inscrever Vamos Se inscrever Compartilhe Pra que as pessoas Se inscrevam mais Pra atingir Minha meta Pra gente Crescer Esse canal Esse canal É nosso Da gente É o nosso Canalzinho Da gente Se conversar Da gente Bordar Junta Aprender E muita coisa Boa Ainda vai Acontecer Nesse canal Em nome De Jesus Ó Tá vendo Terminei Fechei Com vocês Aqui Um beijão E tchau Até a próxima aula Tchau Tchau